Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 1500 cópias beleza galera antes de tá mostrando aqui o que você tem que fazer para pegar o item vou tá agradecendo a galera que sempre deixa o like beleza muito obrigado a todos que deixou o like aí mas se você não deixou o like galera deixa o like porque like é de graça incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para você beleza galera para pegar esse item vai ser aqui nesse mapa aqui beleza vou entrar aqui vou explicar o que vocês tem que fazer aqui galera tem vários itens ainda tava dando uma é daqui ó tem bastante itens aí beleza e chegou isso aqui que você tem que fazer você tem que apertar play e é o seguinte galera vai tá começando as partidas aqui de 5 em 5 minutos galera aí como que faz para tá ganhando o item você tem que ser o primeiro a chegar aqui é uma competição galera agora são sem bolinha entendeu é 99 play contra você eles são sempre aqui no total vocês vai descer aqui entendeu aqui o primeiro a chegar lá primeira chegar lá como fosse a corrida galera o primeiro a chegar no final lá vai ganhar o item quando você chegar lá se você for o primeiro vai aparecer a tela de resgate você clica e resgata o seu item beleza é isso que você tem que fazer galera eu não vou estar mostrando aqui porque ó tá começando agora a partida vai demorar cinco minutos beleza mas é isso que você tem que fazer o pessoal já conhece esse jogo aqui beleza que não dá para mostrar aqui de ano que eles mudaram aqui antes dá para mostrar que a parte de baixo mas colocar uma árvore agora que ficou meio ruim beleza então galera é isso que vocês tem que fazer chegou lá embaixo foi o primeiro a chegar lá você vai tá ganhando o item vai aparecer a tela você clica em resgate beleza isso você tem que que fazer para tá ganhando esse item aí certo vou tá deixando o link do item link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar pegar esse tem outros itens aí galera você pode estar escolhendo qual que você quer beleza então é isso galera que gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau